Eu, assim, acho que de todas as coisas que eu aprendi na minha vida como explicador, estudando um pouco, foi a humildade. Não sei bosta nenhuma sobre nada. Nossa, a minha ignorância transpira, ela é absurda. Eu não sei nada sobre nada. E quando você lê lá Sócrates, eu escrevi um livrinho sobre Sócrates, mas virei um puta fã, né? Sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no tempo e tal? Sócrates, Sócrates. Saí do lado dele, encontrando os caras. E aí? Aquele filha da puta, aquele cara só faz bosta. Ah, então ele tem um comportamento indevido? Porra, é um puta de um canalha, de um escroto. Ah, entendi. Então, se você tem certeza que ele age escrotamente, certeza absoluta que ele age escrotamente, então poderíamos dizer que ele age injustamente. Claro que ele age injustamente! Então eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? Aí o cara olha e fala, lógico que eu sei o que é a justiça. Puta, então me conta, cara. Porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça. Deixa eu ver se eu anoto, né? Aí é aquele constrangimento. Aí o cara chega e fala, não sei o que é a justiça. Bom, se você não sabe o que é a justiça, como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí os caras... Viado do caralho, eu vou quebrar esse cara, velho! Tu que escuta, velho! Então, fiquei um puta fã e aí essa é um pouco a ideia. Quer dizer, vamos botar o pé no chão. A gente não sabe nada. A ciência, o que é a ciência se não um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados, para serem falseados, para serem colocados à prova, para serem submetidos à transformação. Então, pô, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade, de definir a ciência pela sua falseabilidade, por que que... Em outras áreas de humanidades, não teríamos a mesma humildade de dizer, olha, né? Eu estou dizendo aqui uns negócios e tal, e bacana, e pá, 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 mas, né? E aí o cara levanta, o aluno vira e diz, senhor, mas o que o senhor acha? Velho, vamos fazer o seguinte, a gente acaba a aula, a gente vai ali na tia Zica, e aí a gente pede lá um negócio, e aí eu te conto o que eu acho. Mas eu não vou usar a cátedra para te dizer o que eu acho, porque você pode entender errado. Você pode entender assim, Kant disse isso, Nietzsche disse isso, Schopenhauer disse isso, e o professor Clóvis disse isso. Velho, não põe, né? Não joga no mesmo jogo, né? Não é mesmo a divisão, é mais ou menos, sei lá, é você botar o Barcelona, né? Real Madrid, Bayern de Munique, o 15 de Jaú, né? Vamos fazer um torneio de quatro, então, não, né? Então, eu vou te dizer o que eu acho, essa é a minha preferência, tá? Quer dizer, eu acho, sei lá, que o pensamento atomista é muito legal, eu acho que Epicuro é um puta sábio, eu acho que Spinoza é um cara incrível, eu acho que, né? Então, sei lá, eu simpatizo com isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso aí é mais pertinente do que aquilo, a menor ideia. Eu me limito a tentar explicar pra você o que eles quiseram comunicar, ponto final.